o salve galerinha do canal tudo bem com vocês eu espero que sim eu me chamo Jopal só que você sabe para esse canal aqui ó dicas de pesca e carabina de pressão e hoje galera eu vim trazer um videozinho para vocês diferente eu vim trazer meio que um box para vocês eu e meu irmão compramos algumas coisas de pesca e acabou de chegar a primeira encomenda ó eu vou tá vindo aqui para mostrar para vocês ainda tem mais uma mas tem mais uma encomenda para chegar a gente pedimos em dia diferente aí vai chegar chegou esse ontem decidi abrir só com vocês pedir permissão para o meu irmão também e o próximo que chegar eu abro faço vídeo e faço os dois só um beleza fica com o vídeo galera fui então galera vai para o vídeo né aqui a nossa encomenda deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera aqui vai cortar minha testa mas vai ficar melhor para vocês verem beleza vocês podem ver ó veio muito bem é um cano veio muito bem embalado se vocês tiverem com curiosidade opa se vocês tiverem com curiosidade galera e nós pedimos essas nós pedimos essas coisas pelo site da angler brasil eu vou deixar no link da descrição e o nome por aqui assim vai ficar aparecendo aqui por aqui vai aparecer aí qualquer coisa vocês dão uma visitada no site o site é top galera tem muita coisa lá beleza chega de enrolação bora e agora para o vídeo está aqui com meu super canivete e vai ter se segue mais não é nada a nota fiscal a nossa compra deixa para cá o cara muito bem embalado isso daqui viu pressionando e aí ó vem uma uma é uma cartinha e aqui o site nome da angler brasil né beleza viu dois papelzinhos desse show de bola veio um adesivo você tá colocando na sua caixa aí né top eu vou tá postando essas coisas no instagram galera se você não me segue lá e aqui na descrição já corre lá e me segue eu tô sempre postando antes de eu postar os vídeos eu posto algumas alguns pode lá no instagram beleza não esquece se você tiver gostando do like do se você tiver gostando do vídeo galera não esquece de deixar aquele like compartilha comigo aí que tem vontade de comprar equipamento de pés que não tem um site de segurança eu indico angler brasil é um site muito top chegou muito rápido tá para ver se para chegar dia dia 20 chegou ontem só para vocês terem uma ideia hoje o dia 13 meu irmão pediu uma varinha ó uma varinha ultralight eu vou estar mostrando aqui para vocês olha só eu não pediu a varinha da maruri na camura a é ultralight ela acho que eu já falei pediu um ele tem um muninetezinho também maruri ultralight também olha só galera que varinha top ó ela é duas partes isso duas partes eu vou deixar na descrição do vídeo as especificações dela dela certo beleza mas a varinha aqui é um metro setenta e quatro é um metro setenta e quatro centímetros de seis a dez libra muito top a varinha ó ela remessa a isca de quatro a oito gramas muito top a varinha olha só o acabamento da varinha e tem um nome gravado aqui na camura não sei se você vai poder ver e é um nome gravado bem que assim na camura aqui tem as especificações dela ó aqui o nome da varinha acho que desse lado e que o nome da varinha ó as especificações e o nome dela de novo eu vou deixar na descrição do vídeo muito top a varinha vem dentro da capa ó galera pra vocês estarem carregando ela muito show tem mais que veio ele pediu ele pediu é tipo um lubrificante pra isca soft pra não ficarem colando muito top também na monster é muito show 150 ml e o outro galera o outro é um negócio que eu queria bastante o peixe aqui é meio que vai servir para o redor né olha só galera anglo e brasil e é uma régua a gente tá medindo aí os peixes tá tá medindo esses peixes aqui que eu fico pegando olha eu vou deixar na foto aqui não sei nem se eu vou postar essa parte muito top galera ó qualidade muito top é uma régua profissional a gente vai pegando algum peixe grande aqui ela vai servir e nessa primeira parte das nossas copas galera foi só isso só essas três coisas quando chegar de próximo eu faço o vídeo e mostro pra vocês beleza fui salve galera tudo bem com vocês eu fiz o vídeo ontem mostrando algumas coisas que eu e meu irmão compramos aqui pela anglo e brasil e olha só acabou de chegar a restante das coisas e eu vou dar continuidade no vídeo e tá abrindo aqui com vocês beleza bora para o vídeo fui então é bora lá para o vídeo né aqui a caixinha o canivete sua tralha chegou muito top essa mensagem deles ó de novo a caixinha mais um adesivo e aqui galera nesse pedido foram algumas iscas olha só a isca OCL é um ratinho ó deixa eu ver tá pregado esse aqui não é o meu esse aqui eu não vou abrir galera beleza esse aqui é do meu irmão eu vou abrir o meu eu comprei esse daqui ó rosa por cima com a barriga branca esse aqui eu posso abrir vou estar mostrando para vocês é uma esquinha para traíra galera essa daqui é específica para traíra beleza a dele vai ser do mesmo jeito só vai mudar a cor e ela vem só não gostei galera que ela vem com apenas um softzinho desse aqui ó preparação a isca da marina esporte ó vem um que é o sapito tem um desse tá guardado vem um sapito aí vem um dois três ó três isca é três soft se a trilha cortar né você pode estar trocando aqui ó mas sem problema muito top esse daqui é baratinho a gente compra depois muito top pesquinha show demais então foram uma isca dele uma isca essa daqui também é dele o sapito eu mostrei no vídeo anterior aí que a gente foi pescar boa muito top essa isca aqui para traíra também uma linha da YGK tá galera ó essa daqui é 18 libras 200 metros que é para mim para ele né a gente tá colocando aí na no nosso munite que é a ultralight né se eu não me engano essa daqui é 0,17 milímetros que eu tá abrindo aqui para mostrar para vocês é próprio para o nosso munitezinho não parece ter 200 metros mas tem 200 metros aqui ó 200 metros ó 4X gk muito top essa linha galera muito top mesmo essa linha e aqui uma escadinha e uma minha uma Zig Zarinha é Zig Zarinha cadê o nome da Lucky isso Zig Zarinha 90 muito top a isca tem aqui em cima gravado Nelson Nakamura, olha aí, muito top a caixinha com mel, aqui mais uma isca, essa daqui é minha, vou já estar abrindo para vocês, mais uma isca da família Nakamura, Curisco 90, show demais a isca, deixa eu ver como é que abre isso, a isca abre aqui ó, é só você cortar aqui e aqui, a isca abre, olha só galera, qualidade dessa isca não tem, Nelson Nakamura né, Curisco, isca aqui boa para Tupunaré, para Ovalo também, muito top a isca, e essa daqui é dele ó, é a mesma isca, só que essa dele aqui é outra cor verde de mão, e o vídeo foi esse galera, eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeozinho rápido aí, só mostrando algumas coisas que nós compramos né, tá fazendo uma indicação também, para você que tem medo de comprar alguma coisa pela internet, é só você escolher o site certinho, que não tem erro, lembrando que não é para fazer nenhum tipo de propaganda, eu não tô ganhando nada com isso, é porque realmente o produto é bom, e chegou muito rápido, beleza, então não esquece de deixar aquele likezão, em breve a gente vai estar indo no Rio, para estar testando todas essas iscas para vocês, para estar mostrando o trabalho delas né, e é isso galera, esse aqui é de likezão, compartilha com um amigo também, que é para estar mostrando para ele, para estar indicando no site para ele também, que chega, até a próxima, fui!